Vamos lá, pessoal, mais 10 perguntas frequentes sobre divórcio, nós vamos tirar aqui com muito carinho, tá bom? Vamos lá, separei aqui, vamos lá, vamos para a primeira aqui, então você quer saber tudo sobre divórcio. Professor Júlio, resolvi me divorciar, qual o primeiro passo? Escolheu o advogado, advogada, se você tiver condições, senão deve ser a pública, núcleo de práticas jurídicas, o fórum, a vara de famílias e sessões, então esse é o primeiro passo. E antes do fórum, é importante identificar se o divórcio é litigioso, se é consensual, consensual não tem briga, litigioso tem briga. Onde dar a entrada ao divórcio? O domicílio, se tem criança sempre de quem ficou com a criança, o guardião, o guardiã, se não o último domicílio do casal. Se ambos não moram mais no último domicílio do casal, eu vou ingressar com ação de divórcio no endereço do réu, ok? Então não vai errar. Quais documentos? Qual a PSG, CPF, comprova de endereço, se é tirando de casamento? Tranquilo essa pergunta também. Se tem filhos, se tem bens, também os documentos dos bens, né? Eu tenho o direito de receber a pensão? Tenho o risco de ter que pagar a pensão para o ex? Tem. Tanto o marido como a esposa, se tirou o outro do mercado de trabalho, tem que pagar a pensão. Uma pensão que é temporária, provisória. Grande exemplo que nós temos, Alexandre Pato e Stephanie Brito, né? Aquela atriz, ex-atriz da Globo, ou não sei se voltou para a Globo, mas de fato tem sim, tá bom? Então, mais uma pergunta, existe um tempo mínimo de casado para se divorciar? Atualmente não. Com a emenda constitucional 66 de 2010 é possível fazer o divórcio direto. Mais uma pergunta, como fica a partilha? Depende do regime de casamento. Existem quatro regimes de casamento. Parcial, universal, união total e separação total. Então, nos seus quatro regimes, a partilha vai ser feita conforme o regime de casamento. Lembrando que o regime automático é o parcial de bens, tudo após a concessa do casamento, que for adquirida dos dois, hein? Mais uma pergunta, obrigatória é a alteração do nome, professor Júlio? Não, não é obrigatória, hein? É momento de se mudar o nome, né? Voltar a utilizar o nome de solteira ou solteira, mas não é obrigatória. Caso me arrependa, posso voltar atrás? Depois que foi decretado o divórcio, não. Tem que casar de novo. Aí você casa de novo, faz uma festa nova, vida nova. Quanto custa um divórcio? Tá na tabela da OB, já falei sobre isso num outro vídeo, hein? Posso pedir danos morais caso a traição seja a causa do divórcio? Só a existência da traição não dá direito ao cônjuge traído à indenização por danos morais. É preciso comprovar que o ato trouxe prejuízos emocionais e psicológicos. Então fique atento em relação a isso, tá? Isso é a jurisprudência brasileira. É importante pra você não induzir o seu cliente a erro. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.